Gata-se, a mesa, mando relógio suíço Imperador namorando um pastor alemão Corpo corroendo a capa do pequeno príncipe Em filme sueco, Van Gogh é o cachorro brigão Ciclista sendo traída pelo ponto cego Lembrou do que saiu no cego que passou do ponto Sua avó nunca soube usar uma chave inglesa Criança se invoca com ponto de exclamação Van Gogh Van Gogh Sufou Latiu Correu Mordeu Van Gogh Van Gogh Van Gogh Van Gogh Van Gogh O templo dos cabra pão duro Boxeador não rezou Não tem mais ganha-pão Estilo está largo se enrolando na malha fina Trapézista sério caindo na gargalhada O promotor O promotor demonstrava estar mal com o ex Van Gogh Van Gogh Van Gogh Morreu Morreu Surdou Virou Van Gogh Correu Correu Latiu Latiu Morreu Morreu Mordeu Surdou Van Gogh Van Gogh Van Gogh Ge�무 Amor Van Gogh Van Gogh Van Gogh Van Gogh Van Gogh Mordeu, sustou, latiu, correu Piou, fandoque, correu Latiu, latiu, mordeu Vem embora